o salve amigos californianos eu sou isso ribeiro e você está no canal do isso california deixa o like aí gente e também ativa o sininho para não perder nada aqui no meu canal tá bom pessoal agora solta o vt gente o pessoal vocês que estão chegando agora é uma couve viu gente é uma couve para lá de esquisito né eu eu nunca vi uma couve assim né gente eu nunca vi uma couve desse jeito além além das folhagens também gente que vocês estão vendo fazendo uma folhagem meia meia amarelada para lá de estranha branca e verde né pessoal se vocês sabem o nome dessa couve é deixa nos comentários para eu saber que espécie é essa de couve que eu tô achando meio esquisito tá é deixa nos comentários aí qual é a qual é o nome dessa couve que nem eu e nem minha mãe estamos sabendo que espécie de couve é né gente e agora minha mãe vai cortar com uma faca para lá de cega já cortou já cortou já cortou já cortou a couve olha o tamanho da raiz viu pessoal o tamanho dela olha tudo isso daqui ó é raiz e agora minha mãe vai plantar plantar um maço grande aí ó e olha o que ela vai fazer ó ó e planta deitado planta deitado pela 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 então não vai dar certo não então gente minha mãe acabou de plantar uma couve muito estranha que eu nunca vi falar tudo e agora minha mãe vai plantar as mudinha e quando comer é minha mãe vai ver que gosto é tá bom pessoal vocês que chegaram agora meus amigos californianos não esqueça de deixar o joinha ativar o sininho tá bom nas notificações aí tá bom e a cada dia você receberá um novo um novo vídeo aí tá bom quem ativou o sininho tá bom para não perder nada tá bom então pessoal vou ficando por aqui tá bom gente aproveite aí se inscreva aí e ativa o sininho nos comentários aqui no meu canal tá e fala sério Wilson e fuga e 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